Olá, me chamo Tamilis e sou bolsista do projeto de extensão do Núcleo de Pesquisa Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar, NUPIM, do curso de Odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. E hoje, iremos falar um pouco sobre as doenças periodontais. A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica causada por bactérias que afetam os tecidos de suporte e proteção dos dentes, como gengiva e osso, podendo provocar a sua destruição. Ela é considerada a segunda doença bucal mais prevalente no mundo. Aqui no Brasil, muitas pessoas ainda perdem os dentes por causa dessa doença, principalmente aqui no Nordeste. Existem dois tipos comuns da doença periodontal, a gengivite e a periodontite. A gengivite é o primeiro estágio da doença. É uma inflamação na gengiva causada pelo acúmulo de bactérias do biofilme dentário, uma película grudenta e sem cor. Os sinais mais comuns da gengivite são vermelhidão, inchaço, sangramento gengival durante a escovação dentária e o uso do fio dental, mas geralmente não tem nenhuma dor. Nesse primeiro momento, ainda é possível reverter a doença através de uma correta escovação dentária associada ao uso do fio dental diariamente, pois o osso ainda não está comprometido. Porém, se esse biofilme bacteriano não for removido corretamente, ele pode se tornar mineralizado pela aderência de minerais encontrados na saliva, transformando-se em uma massa endurecida de difícil remoção, conhecida como cálculo dentário ou tártaro. O cálculo dentário não é mais facilmente removido com a escovação. Apenas uma limpeza com um profissional, um cirurgião dentista, pode ser eficaz para a remoção completa do cálculo dentário. Assim, é necessário visitar o dentista regularmente para ajudar a controlar a inflamação na gengiva. Se o cálculo e o biofilme não forem removidos, a gengivite pode evoluir para um quadro mais grave, que é a periodontite. A periodontite é o estado mais avançado da doença periodontal, que pode provocar destruição dos tecidos que sustentam os dentes, como o osso e a gengiva. Além da vermelhidão, do inchaço e do sangramento, os dentes podem começar a amolecer, para que depois, de fato, eles venham a cair. E isso pode comprometer a mastigação, levando a muitas outras consequências, como dor nos músculos e nas articulações da face. Além disso, a periodontite pode agravar outras doenças sistêmicas, como diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e asma. Pessoas que sofrem com algumas doenças, como diabetes e osteoporose, podem ter uma maior tendência a desenvolver a periodontite. Desse modo, a prevenção é o melhor caminho. É importante escovar os dentes 3 vezes ao dia, com escova macia e de cabeça pequena, além da utilização do fio dental também 3 vezes ao dia. Não podemos esquecer de realizar a consulta regular ao cirurgião dentista, pois ele é um profissional habilitado para fazer o diagnóstico, orientação e tratamento dessa e de outras doenças relacionadas à cavidade bucal. Nossos agradecimentos vão aos nossos orientadores do projeto de extensão, professor doutor Isaac Sousar de Gomes Filho e professora doutora Soraya Castro do Zendade, bem como ao Núcleo de Pesquisa Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar, o nosso NUPIN. A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ferreira de Santana, Pró-Ex-UEFs, e a todos os inscritos no canal. Curta, deixe seu comentário e compartilhe nosso vídeo. Lembrando que toda a informação contida no vídeo foi retirada de fontes seguras da literatura, e essas referências estão citadas na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho